Chico, tudo bom? Opa! É o Leandro. Ô Chico, como uma brilhante análise sua aí, mostrando que o mercado de motos está louco. Só que, analisa comigo, ele é louco desse jeito? Por que motivo? Qual que é a razão disso? Será que a razão disso é porque as montadoras realmente são sem noção, querem valorizar demais o seu produto, não analisam os outros produtos das outras montadoras, lançam os preços ao Léo sem fazer uma análise? Ou por que eles fazem esse tipo de precificação dos produtos dele? Levando em conta que o consumidor brasileiro é um consumidor também, com perdão da palavra, burro, que não sabe fazer pesquisa de preço, não sabe fazer análise. Será que é por causa disso? O que você acha? Beijão. Um beijo, Leandro. Você respondeu. É porque o brasileiro é burro, meio atrouxa. As montadoras botam o preço, e já teve até relato de CEO de montadora dizendo não, a gente cobra porque a gente sabe que brasileiro paga. Isso é desde o carro. O carro é assim. A gente não tem critério. O brasileiro não tem critério. Ele vai lá e aceita. E as montadoras vão testando, vão colocando, vão aumentando o sarrafo, vão aumentando, vão vendo se cola. E aí o brasileiro vai pagando. Aqui não tem critério de dizer não, não vou pagar por isso. Não vou. Não vou, eu fico sem. Só que agora, o que que tá acontecendo? O brasileiro não tá nem tendo a opção de dizer isso. Ele, sinceramente, ele não pode. De verdade. Ele não pode, por quê? Ele tá sem dinheiro, sem crédito. Então ele vai ficar com o carro velho, ou ele fica sem carro. Mas no caso das motos, a gente acaba tendo um agravante porque muitas pessoas estão deixando o carro pra ir pra moto, porque carro tá inviável de todos os aspectos, combustível, tudo mais, valor de aquisição. Muita gente tá migrando pra moto. Nós temos um mercado de motos extremamente nichado, né? São, nichado não, mas são duas marcas que detêm de mais de 80% do mercado. Fica difícil. Então, a Honda vende mais. Ela tá nos rincões, no interior do Brasil. Ela tá muito, muito capilarizada. As pessoas compram mesmo. E porque tá mais barato, porque não tem transporte público. A moto acaba sendo uma saída, mas o brasileiro é o culpado disso tudo. Os impostos do país, são várias situações. Na minha opinião, o principal é o brasileiro. Eu já disse aqui, o brasileiro é o fator disruptivo da nossa economia. Porque é pra tudo. Desde a comida que você compra até um veículo, um bem durável. Você tem que ter critério. Dizendo, não vou pagar por isso. Não vou pagar por isso. Mas o brasileiro paga. Então, o brasileiro, na minha opinião, é o fator disruptivo. É o que gera todo esse problema. E aí, claro que vai ter gente que não concorda comigo. Depois vem a questão dos impostos. Os impostos e o protecionismo. Já disse também. Isso eu falo há muitos anos, tá? E eu fiz, uns dois anos atrás, no ano passado, não me recordo, O vídeo explicando a cortina de ferro que nós vivemos. Nós vivemos uma cortina de ferro. Nosso país não é aberto. Nosso país é fechado. E tá aí, ó. Agora, esses empresários se juntaram pra acabar com as importações. Por quê? Protecionismo. Porque eles se sentiram ameaçados. Quando o dólar caiu, eles viram que eles podiam deixar de faturar mais ainda. E empurrar os produtos bosta que eles vendem aqui pra gente. Produto que não tem tecnologia. Produto zerda. E que eles lucram bastante. Celular bosta. Que não tem tecnologia nenhuma. A Samsung bota uns celulares bosta aqui. Bosta. O preço que você paga no celular bosta. Você vai lá fora, importa. Você pega um celular topo. Ou de média alta gama. Média gama, por exemplo. Esse meu é de média gama. Um celular desse hoje aqui, você paga, sei lá, mil reais. Mil reais você paga um celular vagabundo da Samsung vendido aqui no Brasil. Vagabundo mesmo. Com 4GB de RAM, sei lá, 2GB de RAM. Isso aqui tem 6. 128GB de memória interna. Você vai pagar um celular da Samsung com, sei lá, 64GB interno. 4GB de RAM. Um processador bosta. Você vai pagar mil, mil e duzentos reais. Então, a indústria quer isso. Quer fechar. Deixar o Brasil mais fechado. E nós somos um país fechado. E o brasileiro aceita. Ah, mas a gente faz o que? Não compra mesmo. Não é boicotar. Mas é ter o consumo consciente. Dizer, não vou comprar isso. Eu vou ficar com o meu produto. Eu preciso. Eu tenho dinheiro pra pagar, pra manter. Eu preciso disso agora? Não, não preciso. Então, eu vou ficar 5 anos com o meu celular. Ah, mas não é atualizado. Dane-se. Eu vou ficar com o meu celular. Eu tenho conhecidos que estão com o mesmo iPhone há 5 anos. 5 anos. Com o mesmo iPhone. E o iPhone tá de boa. Tá funcionando lá. Porque o cara se recusa a pagar o preço absurdo no iPhone. Quando ele tiver condição, ele vai lá e troca. Mas agora ele não tem condição. Ele vai ficar com o iPhone dele. Ele tá há 5 anos com o iPhone dele. E funciona. Então, o fator disruptivo é o brasileiro. Depois a gente tem o governo que bota os impostos. E a gente acaba aceitando. E a gente vive nesse ciclo vicioso. E o empresariado que quer se manter. E nenhuma empresa entra. Quando entra, por exemplo. Agora que a Bajar vai entrar. Você acha que as outras não ficam incomodadas? Você acha que não há um incômodo? Você acha que a Honda não tá de olho? A Yamaha não fica de olho também? E essa aqui é uma singela homenagem. E agradecimento a todos os apoiadores e membros. Deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora. E vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo. Quiser se tornar um membro ou apoiador. Mas principalmente um apoiador. Vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro. Toca aqui nesse botão embaixo. Seja membro. Muito obrigado. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto